Informalmente, pensamos sobre informações como algumas mensagens, armazenadas ou transmitidas, usando algum menu. Quando você pinta, você está representando uma mensagem, usando um padrão contínuo com um número aparentemente interminável de formas possíveis. Você é livre para se expressar. Quando os seres humanos começaram a desenvolver sistemas de escrita, naturalmente tivemos que dividir nosso mundo em um número finito de unidades atômicas, com o qual expressamos o uso de símbolos. Qualquer linguagem escrita pode ser pensada dessa forma. As mensagens são formadas por símbolos, organizados em padrões específicos. Vamos voltar a 3000 a.C. e explorar dois antigos sistemas de escrita. Em primeiro lugar, no Antigo Egito, tivemos o hieróglifo, uma forma sacerdotal de comunicação reservada para governantes fiscais, mágicos e fins religiosos. Ele foi praticado por um grupo seleto de escritores, conhecidos como escribas, e a escrita foi geralmente incompreensível para pessoas comuns. Os símbolos se encontram amplamente em duas categorias. Sinais de palavras, que são símbolos que representam um único conceito significativo. Atrás, maçã, e os sinais sonoros, estes símbolos representam pedaços de som. E, M, C, A. O número total de símbolos diferentes de uso comum era mais de 1.500. E, se você dividir todos estes símbolos em sinais verbais contra os sinais sonoros, encontramos uma porção muito menor de sinais sonoros. Havia cerca de 140 sinais sonoros, e destes, apenas 33 representando consoantes distintas, uma pequena fração de todos os símbolos em uso. Na época, o meio utilizado para armazenar os símbolos foi principalmente a rocha, e este foi ideal para inscrições duráveis, permitindo que suas mensagens viajassem para o futuro. Deste modo, a mobilidade não foi uma preocupação principal para este tipo de comunicação. No entanto, um novo meio físico para armazenar símbolos estava surgindo na época. Ao longo do rio Nilo, os depósitos de seda foram inundados, e fez terreno circundante extremamente fértil. E uma das muitas culturas que cresceram foi a do papiros. Ele podia ser cortado em tiras, e essas tiras foram então molhadas e tecidas em conjunto, e finalmente prensadas, permitindo que os açúcares naturais atuassem como có. Após vários dias, ele secava e formava uma tabuinha quase sem peso. Este meio foi ideal para o envio de mensagens através de espaços maiores, uma vez que elas duravam mais tempo. Essa mudança em direção a meios portáteis baratos para armazenar símbolos coincidiu com a propagação da escrita, nas mãos de mais pessoas para novos fins. Gradualmente, as pessoas começaram a escrever mais no papiro. Então, os símbolos evoluíram para atender uma escrita mais rápido. Isso levou a uma escrita cursiva, conhecida como hierático. Por exemplo, este é o documento mais antigo do mundo. Ele é escrito em uma escrita hierática, datada em torno de 1600 a.C. Estes símbolos foram baseados no hieróglifo. No entanto, as imagens foram simplificadas para coincidir com a rapidez de escrever na taquigrafia antiga. Além disso, o número de símbolos comuns em utilização começou a encolher para cerca de 700, escapando da difícil e pesada pedra e ganhando leveza. Um aumento acentuado na escrita à mão foi acompanhado da secularização da escrita, pensamento e atividade. Isso levou a um novo sistema de escrita chamado demótico, em torno de 600 a.C., que foi concebido especificamente para facilitar a escrita rápida. Por exemplo, este texto é conhecido como um contrato de casamento, e é um dos primeiros exemplos conhecidos de escrita demótica. É interessante notar que houve uma redução dramática novamente no número total de símbolos com este novo sistema, cerca de 10% do número total de símbolos usados antes. Isso foi devido a uma mudança para o uso de símbolos fonéticos ou sinais sonoros. B, M, C, A, sobre símbolos de texto ou sinais de sentido. A nova simplicidade significava que as crianças poderiam ser ensinadas a escrever em uma idade jovem. Vemos esse mesmo padrão em outras culturas. Vamos voltar a 3.000 a.C. e visitar a Mesopotâmia, onde o cuneiforme foi o sistema de escrito originalmente usado para fins fiscais, como um poderoso método de rastreamento de dívidas, mercadorias excedentes, antes da invenção das moedas. Por exemplo, aqui é uma gravação de documento do estoque de peles de animais de alguém, e este tipo de escrita evoluiu para atender outras necessidades. Por exemplo, este tablete contém uma receita para pão e cerveja, e aqui está outro tablete que contém um documento legal. Originalmente, o sistema de escrito foi usado pelos sumérios, e havia mais de 2.000 símbolos diferentes em uso, que também podiam ser divididos em sinais de palavras ou sinais sonoros. O acadiano gradualmente foi substituído pelo sumeriano, como a língua falada, e aqui o mais antigo dicionário conhecido a partir de 2.300 a.C. Ele contém lista de palavras em sumério e acadiano, e isso foi descoberto na Síria moderna. Quando foi adaptado pelos acadianos e equipado para a sua língua, eles reduziram o número de símbolos para cerca de 600, e eles fizeram isso de novo, movendo em direção aos sinais sonoros. Mais uma vez, vemos ambos os hieroglifos e cuneiformes, usando várias centenas de símbolos sonoros em suas formas mais evoluídas. Como sistema de escrita, escapou seu uso formal e se espalhou para mais e mais pessoas. A Terra estava madura para a invenção de um novo sistema de escrita para o povo. Uma das grandes descobertas da história da escrita é datada de cerca de 1.700 a.C. As inscrições do Sinai foram encontradas na Península do Sinai, e elas eram cerca de 20 pés de distância. Isso foi importante porque cada imagem denota um som consoante e não há sinais nominativos usados. Quando soado corretamente, as letras produziriam palavras da antiga semita. Apesar de não ser totalmente decifrada, esta mensagem parece ser da forma nome, posto e oração. As duas palavras são decifradas como chefe e deus. Este exemplo inocente fazia parte de uma revolução escrita, criando sentido através da fusão de sinais sonoros. Por volta de mil anos depois de Cristo, chegamos ao alfabeto fenício, que surge ao longo do Mediterrâneo, utilizado pelos fenícios, que são uma cultura de negociação marítima. O sistema de escrito fenício baseou-se no princípio de que um sinal representa uma consoante, e foi usado para escrever uma língua semítica norte, contendo apenas 22 símbolos no total. Os símbolos escolhidos para representar esses sons foram muitas vezes emprestados de imagens hieroglíficas, para que o nome da letra começasse com o som da letra. Por exemplo, homem tornou-se o que sabemos com a letra H. Aleph, que ficou por Boi, tornou-se o que sabemos com a letra A. Mas o poder secreto desse alfabeto, desconhecido dos inventores, foi que ele não precisava do idioma semita para funcionar. Com pequenos ajustes, essas milagrosas letras seriam equipadas para diversas línguas da Europa, Índia e Sudeste da Ásia, levando a alfabetização ao redor do mundo. Esta foi a origem do grego e formas de alfabeto romano posteriores que conhecemos hoje. A ideia de um alfabeto é um método poderoso para transmitir e armazenar informações. Perceba que realmente não importa o que os símbolos são, ou como você os escolhe, ou mesmo em que língua se encontra. A informação é apenas uma seleção a partir de uma coleção de símbolos possíveis. E ao longo do tempo, temos sempre procurado mais rápido, formas mais eficientes de transporte de informações, através de espaços cada vez maiores. Quando tentamos fazer isso usando novas mídias, que viajam mais rápido do que qualquer ser humano ou animal, um problema de engenharia se apresenta. Olá! 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 Olá!